Na década de 90, a internet revolucionou o mundo, aposentou as enciclopédias e facilitou a vida de todos os estudantes. Eu lembro que eu passava horas fazendo pesquisas na frente daqueles livros da Bassa, e quando eu encontrava os assuntos, eu ficava feliz da vida. A internet mudou tudo, bastava dar um Google para achar qualquer assunto que você quisesse. Mas agora estamos passando por outra revolução, e talvez você ainda não tenha se dado conta. A inteligência artificial chegou com força total, e em vez de termos apenas acesso às informações da internet, os robôs estão fazendo todo o trabalho por nós. Se você precisa fazer um resumo, o robô faz por você. Se você precisa fazer um caderno de questões, o robô faz por você. Se você precisa fazer um cronograma de estudos, o robô também faz. E se você quiser corrigir a sua redação, o robô também corrige e ainda te dá uma nota. O robô pode produzir uma apostila com todos os assuntos do seu edital, tudo atualizado, com uma linguagem simples e de fácil compreensão. Quer aprender a mexer nesse robô e ter à sua disposição o cérebro mais inteligente do mundo para te ajudar a ser aprovado em qualquer prova ou concurso público? Cadastre o seu e-mail para participar do aulão no dia 5 de abril, A Revolução dos Estudos, como a inteligência artificial vai transformar o seu jeito de estudar. O evento será ao vivo e não terá replay. Você vai se surpreender com tudo o que irá aprender. Te encontro lá.